Mas quando a gente pensa em avaliação de performance, hoje eu já consigo executar avaliações de performance de tecnologia no ciclo de tecnologia, no ciclo muito mais ágil de três meses e todos os times que também estão migrando para a transformação digital. Então eu tenho o time do e-commerce, por exemplo, dos meus produtos digitais, que estão migrando para modelos digitais, eu já estou conseguindo, a partir dessa evolução de jornadas, desassociar daquela avaliação de performance anual para uma avaliação que segue as squads e que segue todas as iterações que eles fazem trimestralmente. Para a indústria, funciona uma vez por ano, porque é assim que eu consigo mensurar a performance, já para o varejo eu consigo ser semestralmente. Então esse é um grande ganho de divisão de pessoas e divisão de processos para isso. Treinamento é a mesma coisa, então hoje a gente até disponibiliza, disponibiliza para todo mundo, mas eu tenho trilhas muito mais focadas no que as pessoas precisam. Benefícios, a gente está começando já, eu acabei de dar esse exemplo do plano de saúde, então benefícios a gente está começando a fazer alocações mais adequadas, mas tem bastante coisa ainda, a gente queria chegar num nível que, quase no nível indivíduo, ainda eu diria que essas jornadas, elas estão jornadas quase por clusters, nesses clusters que eu comentei. Clusters liderança, não liderança, indústria, valer de loja. Então é um nível mais alto, mas de novo, benefícios com tudo isso, a gente direciona os esforços das pessoas de recursos humanos para que tem que ser feito, se desflugando de grandes práticas e burocracias, já, mas o ciclo antes era anual. Tudo bem, mas você atende uma área que a demanda não é mais anual. A demanda é muito diferente, a demanda é trimestral. Então fica a pessoa focada, literalmente, em acompanhar a rotina e a demanda da área que ela atende, e não mais a burocracia ou o processo que recursos humanos criam. Então eu diria que tem quase uma mudança de mindset dos profissionais de RH para falar, tá bom, você pode criar processos de acordo com o que você imagina que seja adequado, mas se também, se você não tiver essa sutileza de entender que a rotina que a área está estabelecendo é uma rotina diferente do que esse seu processo está pedindo, vai virar uma questão burocrática que talvez você não consiga consumir todas as informações. Então hoje, quando a gente consegue entrar na rotina da área, as informações consumidas e os dados informados, eles são muito mais ricos e eu consigo trabalhar com aquilo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto